Só se for agora, a bossa vai prosseguir E todo mundo vai cantar, nosso samba é demais Nossa bossa vai mostrar que pode alcançar E se falar de sol, de amor, de mar e lua E de gente que cantando vai, gente que só tem na alma paz e amor E pro mundo todo vai mostrar então que a nossa bossa cresce A nossa bossa vale, estamos aí E pro mundo todo vai mostrar então que a nossa bossa cresce A nossa bossa vence, a nossa bossa vale, estamos aí A nossa bossa vai mostrar que a nossa bossa cresce A nossa bossa cresce A nossa bossa cresce A nossa bossa cresce Música 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 Música